Foi como um balão Nem quis me dizer Me beijou, me beijou de paixão A alegria irradia a praça dessa cidade Assim as cores se misturam com a minha emoção Tudo é festa, tudo é lindo, tudo é maravilhoso Quando tudo, tudo quer, tudo fica mais gostoso Que a sua fantasia não caia na solidão Tudo é festa, tudo é lindo, tudo é maravilhoso Quando tudo, tudo quer, tudo fica mais gostoso Que a sua fantasia não caia na solidão Sonhos e sonhos alados Sonhos e sonhos alados Sonhos e sonhos alados Vagueiam na imensidão Sonhos e sonhos alados Sonhos e sonhos alados Sonhos e sonhos alados Vagueiam na imensidão Foi como um balão Viajou, viajou pelo ar Nem quis me dizer Me beijou, me beijou de paixão Foi como um balão Viajou, viajou pelo ar Nem quis me dizer Nem quis me dizer Me beijou, me beijou de paixão A alegria irradia a praça dessa cidade Assim as cores se misturam com a minha emoção Tudo é festa, tudo é lindo, tudo é maravilhoso Quando tudo, tudo quer, tudo fica mais gostoso Que a sua fantasia não caia na solidão Tudo é festa, tudo é lindo, tudo é maravilhoso Quando tudo, tudo é maravilhoso Quando tudo, tudo quer, tudo fica mais gostoso Que a sua fantasia não caia na solidão Sonhos e sonhos e sonho Sonhos e sonhos alados Sonhos e sonhos alados Vagueiam na imensidão Sonhos e sonhos alados Sonhos e sonhos alados Sonhos e sonhos alados Pagueiam na imensidade Onde tá meu bem querer? Eu tô querendo, tô querendo Sem amar fazer o quê? Eu tô querendo, tô querendo Onde tá meu bem querer? Eu tô querendo, tô querendo Sem amar fazer o quê? Eu tô querendo, tô querendo Avesso dessa dor, solidão é merecer Teu coração deixará sim pra quê? Deixará sim pra quê? Deixará sim pra quê? Deixará sim pra quê? Ouvi dizer que o amor não manda aviso Ouvi dizer que o amor não manda aviso Eu pago pra ver meu amor Aquele meu sorriso Eu pago pra ver meu amor Aquele meu sorriso Deixará sim pra quê? Deixará sim pra quê? Mas deixará sim pra quê? Deixará sim pra quê? Onde tá meu bem querer? Eu tô querendo, tô querendo Sem amar fazer o quê? Eu tô querendo, tô querendo Onde tá meu bem querer? Eu tô querendo, tô querendo Sem amar fazer o quê? Eu tô querendo, tô querendo Avesso dessa dor, solidão é merecer Deixará sim pra quê? Deixará sim pra quê? Eu tô querendo, tô querendo, tô querendo Mas deixará sim pra quê? Eu tô querendo, tô querendo Deixará sim pra quê? Eu tô querendo, tô querendo Ouvi dizer que o amor não manda aviso Ouvi dizer que o amor não manda aviso Eu pago pra ver o amor não manda aviso Eu pago pra ver o amor não manda aviso Eu pago pra ver o amor não manda aviso A CIDADE NO BRASIL Eu já perdi a cabeça, eu tô parado na dela Eu já perdi a cabeça, eu já não vivo sem ela Eu já perdi a cabeça, eu tô parado na dela Eu já perdi a cabeça, eu já não vivo sem ela Entrou no meu peito, entrou pra ficar Virou minha vida de pernas pro ar Bateu muito forte no meu coração Tirei de paixão A cada momento, a cada manhã Mas fico amado, mas fico seu fã Eu brigo, eu morro por essa mulher E enfrento o que vier Eu já perdi a cabeça, eu tô parado na dela Eu já perdi a cabeça, eu já não vivo sem ela Eu já perdi a cabeça, eu tô parado na dela Eu já perdi a cabeça, eu já não vivo sem ela Não sei até onde ela vai me levar Só sei que eu adoro o seu jeito de amar E eu quero é mais, eu só quero saber De amor e prazer Se a felicidade existe, eu achei Embora até quando confesso, não sei Mas sei quanto vale o momento qualquer Nos braços dessa mulher Eu já perdi a cabeça, eu tô parado na dela Eu já perdi a cabeça, eu já não vivo sem ela Eu já perdi a cabeça, eu tô parado na dela Eu já perdi a cabeça, eu já não vivo sem ela Eu já perdi a cabeça, eu tô parado na dela Eu já perdi a cabeça, eu já não vivo sem ela Se você quiser um remelexo Faça um jeito de ficar comigo Vou te dar de tudo o que mereces Vou levar você no paraíso Se você quiser um remelexo Faça um jeito de ficar comigo Vou te dar de tudo o que mereces Vou levar você no paraíso Ensinar o jogo do cabreço, do rumbi Até o queixo do pescoço, até o mar Dar uma massagem de sereia Taca fogo em tua veia Fazer você delirar Mistura comigo 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 Se você quiser um rebeleixo Faça um jeito de ficar comigo Vou te dar de tudo o que mereces Vou levar você no paraíso Se você quiser um rebeleixo Faça um jeito de ficar comigo Vou te dar de tudo o que mereces Vou levar você no paraíso Ensinar o jogo do cabreço, do um rio Até o queixo, do pescoço, até o mar Dar uma massagem de sereia Taca fogo em tua veia Fazer você delirar Mistura comigo 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 Aquele amor louco que me faz delirar Penso toda hora, não dá pra desligar Quando eu te vejo, não posso controlar Por mais que eu tente, não me sai da mente o desejo de amar Tô louco pra ver, tô louco pra ver, tô louco pra ver, pra ver você Tô louco pra ver, tô louco pra ver, tô louco pra ver, pra ver você Vê se aparece, não me esquece nem de brincadeira Tô te esperando, não faz um ano, é uma vida inteira Com toda doçura, me leva a loucura, me deixa no ar Por mais que eu tente, não me sai da mente o desejo de amar Tô louco pra ver, tô louco pra ver, tô louco pra ver, pra ver você Tô louco pra ver, tô louco pra ver, tô louco pra ver, pra ver você Aquele amor louco, me faz delirar, penso toda hora, não dá pra desligar Quando eu te vejo, não posso controlar, por mais que eu tente, não me sai da mente o desejo de amar Tô louco pra ver, tô louco pra ver, tô louco pra ver, pra ver você Tô louco pra ver, tô louco pra ver, tô louco pra ver, tô louco pra ver, pra ver você Vê se aparece, não me esquece, nem de brincadeira, tô te esperando, não faz um ano, é uma vida inteira Com toda doçura, me leva loucura, me deixa no ar, por mais que eu tente, não me sai da mente o desejo de amar Tô louco pra ver, tô louco pra ver, tô louco pra ver, pra ver você Tô louco pra ver, tô louco pra ver, tô louco pra ver, pra ver você Tô louco pra ver, tô louco pra ver, tô louco pra ver, pra ver você Tô louco pra ver, tô louco pra ver, tô louco pra ver, pra ver você Eu só quero saber Por que que você não me ligou mais Pra falar no meu ouvido Bem baixinho Palavras de carinho Eu só quero saber Por que que você não me ligou mais Pra falar no meu ouvido Pra falar no meu ouvido Bem baixinho Palavras de carinho Sem você eu não posso ficar mais Liga pra mim E diga que me ama E que hoje a noite Vem me procurar Pra me dar mil beijinhos E comigo vai ficar Vem me procurar Vem me procurar E comigo vai ficar Vem me procurar E comigo vai ficar Eu só quero saber Por que que você não me ligou mais Pra falar no meu ouvido Bem baixinho, palavras de carinho Eu só quero saber Por que que você não me ligou mais Pra falar no meu ouvido Bem baixinho, palavras de carinho Se você não posso ficar mais Liga pra mim Me diga que me ama E que hoje à noite Vem me procurar Vai me dar mil beijinhos E comigo vai ficar Vem me procurar 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 E comigo vai ficar Já faz tanto tempo você me deixou Faço alguma coisa pelo nosso amor Onde quer que eu ande o pensamento diz Perto de você eu sou bem mais feliz Já faz tanto tempo você me deixou Faço alguma coisa pelo nosso amor Onde quer que eu ande o pensamento diz Perto de você eu sou bem mais feliz Viver assim nessa saudade doideira Não faz brincadeira com meu coração Volta pra mim Volta pra mim E o carinho é verdadeiro Eu grito ao mundo inteiro Essa grande paixão Ah, se eu pudesse ter poder Pra te trazer no pensamento Se eu pudesse ter você Pra me amar nesse momento Ah, se eu pudesse ter poder Pra te trazer no pensamento Se eu pudesse ter você Pra me amar nesse momento Já faz tanto tempo você me deixou Faço alguma coisa pelo nosso amor Onde quer que eu ande o pensamento diz Perto de você eu sou bem mais feliz Já faz tanto tempo você me deixou Faço alguma coisa pelo nosso amor Onde quer que eu ande o pensamento diz Perto de você eu sou bem mais feliz Viver assim nessa saudade doideira Não faz brincadeira com meu coração Volta pra mim E o carinho é verdadeiro Eu grito ao mundo inteiro Essa grande paixão Ah, se eu pudesse ter poder Pra te trazer no pensamento Se eu pudesse ter você Pra me amar nesse momento Se eu pudesse ter poder Pra te trazer no pensamento Se eu pudesse ter você Pra não chamar desse momento Você chegou e eu não vejo mais um jeito de te mandar embora É sempre assim quando você quer voltar pra mim fora de hora Se você visse como meu coração sofre quando você vai A minha vida fica à toa balança que nem canoa esse meu mundo tá Você chegou e eu não vejo mais um jeito de te mandar embora É sempre assim quando você quer voltar pra mim fora de hora Se você visse como meu coração sofre quando você vai A minha vida fica à toa balança que nem canoa esse meu mundo tá E nesse vai e vem, e nesse vem e vai Eu já fiz tudo e você do meu coração não sai E nesse vai e vem, e nesse vem e vai Eu já fiz tudo e você do meu coração não sai Você vive em meu pensamento, mexendo com minha cabeça Brincando com meu sentimento, pedindo que eu nunca te esqueça As vezes que eu não vejo mais um jeito de te mandar embora, mexendo com minha cabeça E nesse vai e vem, e nesse vem e vai Eu já fiz tudo e você do meu coração não sai E nesse vai e vem, e nesse vem e vai Eu já fiz tudo e você do meu coração não sai Você chegou e eu não vejo mais um jeito de te mandar embora É sempre assim, quando cê quer voltar pra mim fora de hora Se você disse como meu coração solto, quando você vai A minha vida fica à toa, balança, que nem candor esse meu mundo car Você chegou e eu não vejo mais um jeito de te mandar embora É sempre assim, quando cê quer voltar pra mim fora de hora Se você visse como meu coração sofre quando você vai A minha vida fica toda balança que nem cantou esse meu mundo cá E nesse vai e vem, e nesse vem e vai Eu já fiz tudo e você no meu coração não sai E nesse vai e vem, e nesse vem e vai Eu já fiz tudo e você no meu coração não sai Você vive em meu pensamento, deixando com minha cabeça Brincando com meu sentimento, pedindo que eu nunca te esqueça As vezes que fico sozinho, esse teu carinho me atrai Você nem liga pra isso, é por isso que o meu mundo cai E nesse vai e vem, e nesse vem e vai Eu já fiz tudo e você no meu coração não sai E nesse vai e vem, e nesse vem e vai Eu já fiz tudo e você no meu coração não sai E nesse vai e vem, e nesse vem e vai Eu já fiz tudo e você no meu coração não sai E nesse vai e vem, e nesse vem e vai Eu já fiz tudo e você no meu coração não sai E nesse vai e vem, e nesse vem e vai Eu já fiz tudo e você no meu coração não sai Vem me beijar Eu sinto o seu beijo no céu da minha boca E me faz magia e me devolve alegria Quando estou com você Vem me beijar Eu sinto o seu beijo no céu da minha boca E me faz magia e me devolve alegria Quando estou com você Vem, vem pros meus braços Vem me fazer carinho Vem comigo delirar Energia que me contagia No sabor do seu beijo Quando estou com você Onde estou com você Onde estou com você Onde estou com você Vem me beijar Eu sinto o seu beijo no céu da minha boca Que me faz magia e me devolve alegria Onde estou com você Vem me beijar Eu sinto o seu beijo no céu da minha boca E me faz magia e me devolve alegria Onde estou com você Vem, vem pros meus braços Vem me fazer carinho Vem comigo delirar Energia que me contagia No sabor do seu beijo Quando estou com você Onde estou com você Onde estou com você Quando estou com você Vem, vem pros meus braços Vem me fazer carinho Vem comigo delirar Energia que me contagia No sabor do seu beijo Quando estou com você 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 Pensei que fosse me acostumar A viver sem você Pensei que a saudade Não fosse tomar conta de mim Mas quando acordo e não vejo Teu corpo aquecendo meu A minha cabeça cai numa viagem E a tua imagem não sai de mim 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 Por mais que eu procure esquecer você Não sai de mim 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 Por mais que eu procure esquecer você Não sai de mim Às vezes me pego pensando nas nossas loucuras Em casa, na cama, na grama do nosso jardim Eu vejo teu mel, teu batom, o som, a luz do teu olhar A minha cabeça cai numa viagem e a tua imagem não sai de mim 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 Por mais que eu procure esquecer você Não sai de mim 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 Por mais que eu procure esquecer você Não sai de mim 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 Por mais que eu procure esquecer você Não sai de mim Não sai de mim Não sai de mim Eu quero ser o dó do teu coração Ficar na tua vida, ser teu amor Oh, na tua ponte doce mergulhar E matar meu calor Eu quero ser o dó do teu coração Ficar na tua vida, ser teu amor Oh, na tua ponte doce mergulhar E matar meu calor Eu serei Tão feliz Se você ficar comigo Nesse sonho lindo Só pra me amar Nunca mais Vou sofrer Vou ficar te namorando Te fazendo um dengo Pra você gostar Eu quero ser o dó do teu coração Ficar na tua vida, ser teu amor Oh, na tua ponte doce mergulhar E matar meu calor Eu quero ser o dó do teu coração Ficar na tua vida, ser teu amor Oh, na tua ponte doce mergulhar E matar meu calor Eu serei Tão feliz Se você ficar comigo Nesse sonho lindo Só pra me amar Nunca mais Nunca mais Vou sofrer Vou ficar te namorando Te fazendo um dengo Pra você gostar Eu quero ser o dó do teu coração Ficar na tua vida, ser teu amor Oh, na tua ponte doce mergulhar E matar meu calor Eu quero ser o dó do teu coração Eu quero ser o dó do teu coração Ficar na tua vida, ser teu amor Oh, na tua ponte doce mergulhar E matar meu calor Eu serei Tão feliz Se você ficar comigo Nesse sonho lindo Só pra me amar Nunca mais Vou sofrer Vou ficar te namorando Te fazendo um dengo Pra você gostar Não vou mais chorar Por causa de você Eu não vou mais chorar Por causa de você Não vou mais chorar Por causa de você Não vou mais chorar Por causa de você Você me levou A loucura De um amor absurdo Eu fui no T-5 O palhaço Fiz tudo Eu tava nos trilhos Do trem do querer Na areia da praia Se a calma Toda onda brava Quebrei a corrente Que me acorrentava E meu plano de voo Já não cabe você Eu não vou mais chorar Por causa de você Por causa de você Não vou mais chorar Por causa de você Não vou mais chorar Por causa de você Por causa de você Por causa de você Não vou mais chorar Por causa de você Não vou mais chorar Por causa de você Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar